Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Está aberta a sessão. A presidência convida o nome do deputado. Mas tem o nome do deputado? A presidência convida o nome do deputado. A Luciana Leata lá para a gente. A presidência convida a nobre deputada Lucinha para fazer a leitura lá. A presidência convida a senhora deputada Lucinha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Presidente, a ata reflete que a exatidão ocorrida na 24ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador do deputado Vinícius. Primeiro orador do deputado Vinícius. Vai falar? Vai lá. Entra aqui, aqui. Não. Não querendo fazer uso da palavra, vai, vai, vai. Não querendo fazer uso da palavra... E não havendo mais oradores inscritos... E não houver mais oradores inscritos... A presidência suspende os trabalhos... A presidência suspende os trabalhos... Até às 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia. Quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. E não... E não vai... E não vai...